Música 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 Olá galera Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luísa E hoje eu vim gravar um vídeo super legal Mas pera aí Antes de começar o vídeo Já vai deixando seu like, like, like Se inscrevendo no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo não Então gente Hoje eu vou mostrar um pouquinho das minhas paródias O segundo vídeo das minhas paródias E vocês gostaram bastante Pedirem lá nos comentários Então eu vou fazer a segunda parte Das minhas paródias Então Bora lá Música Música Que dia é hoje? Ai, pode fazer a dupla de três? Ou melhor, pode fazer no I5 aqui? Vai cair na prova? É com consulta? Pode ser no banheiro? Que horas são? Professor, eu tô entendendo nada Tô chegando, hein? Beijo Música Fala A minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Você sabe, tio Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa E deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo Você gosta de me fazer, né? Tchau G, thanks Just got it I see it I like it I want it I got it I wanna Stop watching My man I squaz it Now me I cross it Música 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 Obrigado.